Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui hoje para trazer para vocês uma novidade que o PES 2022, na verdade não vai se chamar PES 2022, o PES morreu, não existe mais PES, tá galera? Agora é eFootball, isso aí foi revelado, o trailer cara, saiu aí anteontem e meu amigo, meu amigo, eu não sei, eu sou um grande fã da franquia, a galera que me conhece melhor sabe, eu tenho um canal lá que eu jogo jogos de futebol, falo muito bem do PES, gosto de jogar o PES, que é legal a gameplay e tal, e eu estou muito triste, vou ser sincero, estou bem decepcionado porque o PES optou pelo modo Fortnite, esse foi o modelo de jogo que vai ser agora, ele vai ser de graça, é isso mesmo, o jogo vai ser de graça, já tinha antes o modo MyClub, eu sempre trazia aqui para vocês, quando saiu o MyClub de graça, e basicamente esse vai ser o jogo completo, não vai ter um jogo para você comprar, sem uma caixinha física, nada disso, você vai comprar as paradas só digitalmente, tá? E os modos offline, pelo que a gente recebeu já de informações do Konami, nesse trailer não tem, mas vão ser tipo Master League, você quer jogar e tal, você vai ter que comprar uma DLC, vai custar um valor lá, eles não falaram ainda, e não vai sair agora junto com o lançamento do jogo, vai sair bem depois, vai demorar ainda, eles não tem previsão de quando vai sair essa Master League que você vai poder comprar para jogar offline, né cara? Então o jogo vai ser foco 100% online, de graça, provavelmente o foco vai ser bem grande lá no MyClub, na verdade o MyClub também, eles não vai existir mais, tá? Não vai ter mais MyClub, eles vão reformular o modo e vão chamar de outra coisa, e aí a gente vai ver, porque eles tem várias dicas aí, várias coisinhas que eles deixaram aí, que não falaram claramente, que eles vão falar mais para frente sobre os modos, cara, e eu fico triste de falar, porque, cara, o PS 2021 tem tanto potencial, cara, é um jogo tão legal, tem falhas e tal, mas ele tem, você vê muito potencial nele para transformar uma parada incrível, tá ligado? E aí os caras deram para trás, e o eFootball agora, ele é totalmente baseado em mobile, tá? Outra notícia, o jogo vai ser cross-plataforma em todas as plataformas, quer dizer o quê? Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Android e iOS vão poder jogar um contra o outro, todas essas plataformas vão poder se enfrentar, tá, cara? Então, você jogando no Play 5 vai poder jogar com o cara que tá jogando lá no celular, no celular Android, cara, vai ser uma loucura, e com isso o que eles fizeram é que eles têm que, mais ou menos, que deixar a gameplay meio que igual em todas as plataformas, né? Para poder rolar em tudo, para você poder jogar, por exemplo, não pode ser um jogo no Play 5 e um jogo no celular, e jogar um contra o outro, né, cara? É uma coisa bem, não vai dar certo isso, não funciona, não é assim que funcionam os games, né, cara? Você não consegue jogar Call of Duty 2 contra alguém que tá jogando Call of Duty Modern Warfare, tá ligado? São dois jogos diferentes e não dá para você rolar a mesma coisa, os servidores são diferentes, só tem várias situações. Então, o PS vai ter que ser a mesma coisa, se rolar no celular, vai ter que rodar no Play 5 para poder, para você poder fazer o versus aí, né, poder jogar um contra o outro. Mas, tá aí, cara, vai ser de graça em todas as plataformas também, tá? De graça, Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, PC, em todas as plataformas, celular também, sempre vai ser de graça, e é isso aí, cara, eu não sei, eu tô muito triste. Não é o que eu esperava, pelo que eles falaram, né, eles tomaram aí três anos para fazer desenvolvimento desse jogo, tá? Ano passado, no PS 2021, eles não fizeram o jogo, praticamente, fizeram só o Season Update lá, não trouxeram, basicamente, nada de novo no quesito do gameplay e se focaram para fazer o PS 2022. Então, a gente achou que ia ser uma coisa muito, pô, da hora, vai ser uma revolução e tal. Foi uma revolução, só que para o outro lado, né, não foi uma revolução para o lado que, pelo menos, eu gostaria, focando na gameplay realista do PS e fazer aquele negócio de trazer um simulador de futebol de verdade. Não, eles foram para o outro lado, que é uma mudança brusca também, é uma mudança bem grande, que foi indo para o lado de mobile, né, cara, de ser um jogo completamente free-to-play, voltado para competiçãozinha, para e-sports, para esse tipo de coisa, para realmente ser um jogo completamente popular, assim, né, uma coisa, uma experiência muito mais, é, o que eu falei, parecia com o Fortnite, eu vou ter que usar ele como exemplo aqui, que é bastante do que eles usam, pode até as cores, as coisas que eles colocaram ali, é bem, né, te lembra, não sei para vocês, mas para mim, lembra bastante, as cores do Fortnite, o jeito, vocês vão ver mais para frente ali, que eles vão mostrar que vai ter passe de batalha, como se fosse um passe de batalha, né, só que como não tem batalha aqui, né, vai se chamar outro nome, então eles estão focando em todos esses tipos de coisas que o próprio Fortnite fez, para trazer aí o e-football, e eu não sei vocês, mas esses gráficos aí, para mim, estão bem piores do que os do PES 2021, eu sei lá, a animação está esquisita, está muito estranho, eu não gostei, cara, como é que os caras pegam três anos de fazer um jogo que está pior do que o último jogo que eles lançaram, sabe, eu não sei, achei muito estranho, está aí o novo nome, é e-football não tem mais PES, e aí agora que eu falei lá, vai aparecer aí, está vendo, vai poder já cross geração, ali, play 5, joga play 4 e tal, ali depois contra o PC, e olha lá, o Club Selection ali, é o novo modo ali, baseado no MyClub, e está aí, ó, cross-plataform matches com todos os consoles ali, né, PC, mobile e Playstation e Xbox, e está aí, free to play. É isso aí, galera, sigam as minhas redes sociais, deixem joinha, eu não sei, galera, é isso aí, tchau. E foi bom. E foi bom.